Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aí eu aqui de novo, fazendo mais um vídeo com o nosso canal. Hoje eu vou samiar o coentro. O coentro tá aqui, deixei ele sair a semente, tem umas bolinhas aqui já da semente, tem um pouco aqui já. Eu vou tirar esse pé de maravilha daqui e vou passar nesse vaso por enquanto, tá? Porque aqui a gente vai plantar o nosso coentro, tá? E vai ser de semente, ó. Vou colher mais um pouco daqui, que esse pé eu vou arrancar. Olha aqui, ó. Tem uma semente aqui, ó. Dá pra vocês verem. Aí eu vou arrancar aqui, ó, a sementinha. Vou pôr aqui no meu vasinho aqui, ó, pra depois a gente samiar aqui, tá? Esse é o nosso coentro. Quem gosta de coentro aí? Coentro é muito bom, hein? Já tem bastante aqui, ó, mas vou tirar mais algum pra samiar. Tenho ali já a salsinha, que foi muda, mas o coentro eu vou samiar hoje. E eu vou mostrar pra vocês o crescimento deles, tá? Isso aqui já é lixo, porque acabou a semente. Ainda temos aqui, ó. E eu vou tirar aqui, ó, o pé de maravilha. É uma flor muito bonita, ela é colorida. Tem várias cores. Tem rosa, vermelho, amarelo, branco. Olha que raizona, gente. Olha. Ih, eu acho que não vai dar certo esse vaso meu aqui, muito pequeno, ó. Tá vendo? Eu vou ter que tomar outro vaso, porque aqui já tinha um pezinho aqui, ó. Olha que cor linda, ó, pessoal. Olha aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui no canto, para poder plantar em outro vaso. Esse vaso não deu certo. Eu vou pôr ele aqui por enquanto, tá? Não tá aqui. Samiar o nosso coentro. Tem algumas pessoas que gostam de salsa e alguns de coentro. Eu amo coentro. Não sei vocês. Ó, na mão mesmo, hein? Sem luva aqui. A semente, provavelmente, dentro de sete dias, já começa já a nascer as suas primeiras folhinhas, tá? Olha aqui, pessoal, ó, a sementinha, ó. Deixei ficar o pé mais velho e eu mesmo colhi minha própria semente. E agora eu vou samear. E vamos ver o que vai dar aqui, hein? Eu sempre compro a semente. Dessa vez, deixei ela mesmo secar no próprio pé. Já plantadinho, galera, a semente, semeada aqui, ó. Vou arrumar um vaso pra plantar aqui, ó, o pé de maravilha, tá? Vou, já volto com vocês aí. Voltei, pessoal. Olha, eu não tenho outro vaso maior, mas, por enquanto, o meu pé de maravilha vai ficar aqui. Até arrumar um vaso maior pra ele, certo? Então, eu vou plantar ele aqui, ó. E até eu comprar outro vaso, porque eu não tenho aqui nesse momento, tá? Vamos plantar ele aqui, ó. Mesmo assim vai ser meio difícil de plantar. Vou pôr a terra aqui na mesa e depois a gente lava. Com água e sabão. Olha. Que lindo. Até ele... Vou arrumar outro vaso, tá? Enquanto, dá pra ele ficar aqui, ó. Uma semaninha, porque, como eu já mexi na raiz dele, né? Mexi ela uma semaninha, duas semaninhas aqui, ó. Para ele passar para outro vaso, assim. Não ocorrerá dele acontecer alguma previsão dele morrer aí. Mas, maravilha, é bem fácil de cuidar a semente também. Se cair uma semente aqui, ó, espalha totalmente o quintal. Quem tiver a oportunidade, ó, de arrumar uma semente aí, ó, ou aí na casa de floricultura, é muito linda essa planta. Recomendo, hein? Olha. Agora, pessoal, eu vou mostrar o coentro, a salsinha e o coentro da Índia. Às vezes, muitas pessoas não conhecem. Vamos pegar para mostrar para vocês, tá? Só um minuto. Pessoal, voltando aqui com vocês, ó, vou mostrar aqui, ó, essa aqui é a salsinha ou a salsa. Essa aqui eu comprei para mostrar para vocês, tá? Por isso que tem aqui, ó, a cebolinha e o fechinho já. E esse aqui é o nosso coentro. Também, ó, comprei para mostrar para vocês. Muitas pessoas vão no mercado e não sabem distinguir quem é um, quem é outro. Não são todos, mas alguns ainda confundem, principalmente os homens, que não mexem todo dia no nosso dia a dia na cozinha. Ó, a salsa é fácil de identificado. Ele é cortado, não tem a raiz, ó, para vocês verem. Já o coentro, o coentro ele já tem a raiz, ó. Aqui o cara cortou um pouquinho, mas dá para vocês perceberem aí, ó. Esse aqui é o coentro. Tá vendo, pessoal? Esse aqui, ó, tem a raiz, ó. O rapaz ainda deu uma cortadinha aqui, senão a raiz era um pouco maior aqui, certo? Entre os dois, eu prefiro o coentro. E vocês aí, qual preferem? A salsinha ou o coentro? Deixem aí nos comentários, para a gente estar sabendo qual que é vocês mais gostam. Entre os dois, pessoal, tô aqui, ó, com o coentro e a salsinha. Muitos não conhecem o coentro da Índia. É muito difícil ou nunca encontra em supermercado, mas algumas pessoas aí conhecem. Quem conhece, também deixa nos comentários, ó. Ele tem um aroma muito bom. Olha a folhinha dele. Quem conhece sabe do que eu tô falando. O coentro da Índia, ou conhecido também como o coentro do mato. Eu conheço como o coentro da Índia. Certo? Vou mostrar o pé dele para vocês conhecerem melhor. Olha, que lindo. Tá vendo, ó? Olha aqui. Ele, ó, tem a sementinha, ó. Ele é até meio espinhudinho quando começa a dar semente, ó. Mas é muito bom colocar na carne ou qualquer outro alimento que vocês preferirem. Ó, aqui a sementinha dele. Quando secar, se esparramar num cantinho, parece praga. De tanto que nasce, ó. Aqui ainda tá verde, tá vendo? Ó, esse aqui, ó, é o famoso coentro da Índia. E muito saboroso também. Maravilhoso colocar no nosso tempero do dia a dia, hein, pessoal? Olha, colocar ali. Aqui, ó. É pesado. Então é isso, pessoal. Queria explicar pra vocês aí quem confunde aí, ó. O coentro com a salsa. E mostrar aqui, ó, o famoso coentro da Índia. Quem conheceu, ó, deixa nos comentários. Tá bom? Ó, e vou mostrar pra vocês também. A galinha acabou de botar ali. E vou mostrar os ovinhos pra vocês. E o ninho que ela fez, tá bom? Aí, pessoal. Tem sete com mais um que botou oito ovos. Olha que lindo. Então a gente tem que recolher todos os dias. Pessoal, ó, voltando aqui com vocês, ó. Depois de catar o ovo da galinha. E vou mostrar alguns mimos aqui, ó. Que eu amo também, ó. Lindo, ó. Parece um sol. De tão amarela que ela é. E também estaminhamos o nosso coentro, né? Ó, a maravilha aqui, ó. Tá linda. Tá começando a abrir agora mais um período da tarde, ó. Lindo, né? Também mostrei a diferença do coentro. Do coentro e com a salsa. Que muitas pessoas ainda confundem, né? E agora vou mostrar outros mimos pra vocês, tá bom? Ó, tem, ó, um botão aqui, ó. Querendo abrir. E já tem duas abertas, tá bom? Vou mostrar outros mimos de flor que eu amo também, tá bom? Ó, galera. Além de algumas plantas, verduras. Tem uns mimos lindos aqui, ó. Orquídea. Amo orquídea também, ó. Começou a florir. Ó, ó as haste, tá linda. Essa é a branca. Também tem a outra branca aqui, ó. Também está florindo. Ó, acho que tá bonita. Essa aqui também é uma orquídea. A folhagem dela é diferente. Aqui tem a espada de São Jorge. Olha que linda que tá. Aqui é outra orquídea. Olha que linda. Essa não abriu ainda. Nenhuma. Ó, mas quando eu abrir vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma rosa. Quando eu abrir também vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. É flor de maio. Ó. Aqui eu ganhei o vaso da minha filha. Ela escreveu o te amo aqui, mas já sumiu por conta da tinta. Aí eu plantei, ó. Tá abrindo o outro aqui, ó. Aqui também é uma semente de um tipo de outra orquídea. Aqui, ó. Ganhei um outro mimo, ó. Que lindo. Rosa. Uma cor diferente, pessoal. Olha que lindo. Além disso. Tem alguns animais aqui, ó. Esse é regularizado pelo Ibama. Olha que lindo. É de cimento, pessoal. Esse pode ter em casa. Olha que lindo. Então, pessoal. Voltando aqui com vocês, ó. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, deixa vários likes aí pra gente. Pra ajudar a gente também. Então, ó. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Para receber todas as notificações assim quando a gente postar o vídeo. E compartilha também. Ó. Um forte abraço pra vocês. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.